Olá a todos! Vamos de vídeo pra deixar você com a pele mais jovem. Hoje nós vamos focar em uma esfoliação que vai provocar aí uma firmeza na tua pele, uma elasticidade, vai melhorar a qualidade da pele deixando ela com aparência mais jovem. Isso porque nós vamos utilizar a clara do ovo, gente. A clara do ovo possui aí uma excelente quantidade de colágeno que vai estimular a firmeza da sua pele. Aqui eu tenho a farinha de arroz. Eu mesma fiz. Pra você fazer a farinha de arroz, basta você colocar duas colheres de sopa de arroz no liquidificador, triturar e passar na peneira. Guarda no potinho que dá pra usar várias vezes. Nesse recipiente eu coloquei apenas uma colher de chá de farinha de arroz. A farinha de arroz vai ajudar na esfoliação, eliminando aí todas as células mortas que se não retiradas se transformam em rugas. Aqui eu tenho azeite de oliva que tem um poder antioxidante incrível, podendo ser combatido aí as ruguinhas através dele, tá bom? Agora vamos colocar apenas uma colher de chá do azeite de oliva. Caso você não tenha o azeite de oliva, pode substituir pelo óleo de coco sem problema, tá bom? Agora basta a gente dar aqui uma mexidinha. Eu tô mexendo com o pincel, mas você também pode mexer com o garfo, que facilita bastante. Agora eu vou fazer a aplicação na pele. É necessário que sua pele esteja limpa ou seca. Como é uma esfoliação, eu aconselho você a fazer movimentos circulares com as pontinhas do dedo, após aplicar sobre toda a pele, tá bom? Esse movimento circular vai facilitar aí a remoção das células mortas, que é o maior objetivo que a gente tem aqui. Enquanto a clara do ovo fica agindo na sua pele, promovendo uma maior elasticidade, tá bom? Fizemos uma quantidade que não pode guardar pra utilizar depois. Então, pra não sobrar, eu aconselho que você utilize esta receitinha na região do rosto, pescoço, colo e também nas mãos. Desta forma, não vai haver desperdício e você vai estar cuidando de todas as áreas que são propensas a aparecer aí as ruguinhas. Após massagear por pelo menos 3 minutos cada região, você vai deixar agindo na pele por aproximadamente 15 minutos e só depois dos 15 minutinhos é que você vai remover com água abundante. Faz à noite pra não correr risco de se expor à luz solar. Faz antes do banho pra que depois você remova tudo embaixo do chuveiro, tá bom? Gente, outra coisa. Mesmo sendo aí receitinha caseira, eu te aconselho a fazer um teste alérgico. Algumas pessoas podem ser sensíveis a algum dos componentes utilizados, tá bem? Faz essa dica aí uma vez por semana que já é o suficiente, tá bom? Não é necessário você fazer todos os dias, já que se você faz esfoliação todos os dias pode, inclusive, prejudicar sua pele. Se você tem poros abertos, você vai perceber eles também muito mais fechadinhos. Vou ficando por aqui. Grande beijo a todas. Deixe um comentário pra garantir que você vai receber nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.